Bom galera, lembrando que o clube de membros do canal tá ativado E quem puder ajudar, pô, dá uma força lá O YouTube não tá pagando muito bem A maioria dos vídeos tá pegando direito autoral, então Não tamo arrecadando muita verba E quem puder ajudar no Pix também, tá aí na descrição É isso, e bora pro vídeo Para os que estão vendo isso, eu sou Toya, Doutor Ok Saibam que eu já matei mais de trinta inocentes E o motivo Por que será que eu fiz com os dois? Como será que eu ainda consigo? Isso é culpa de Endeavor e de tudo que ele fez com seu filho Criado por Endeavor para superar o mar Mas você descobriu que eu não seria capaz As minhas chamas me queimavam por serem fortes demais Ninguém pode entender os sentimentos que isso traz Eu só queria provar Que eu ainda conseguiria o superar Não consigo entender pra que que eu nasci Então foi naquele dia que eu morri Se minha vida nasceu Vejo os mortos no meu fogo também é seu Vou resolver com vingança Desgosto Contando seu produto Precioso É cedo a minha paixão enquanto eu morro E agora sabem o herói que é o culpado Esses lixos geralmente não entendem Mas acho que dessa vez ficou claro Agindo com cautel Invasão na floresta Os heróis fracassaram E o mundo soube bem Vou fazer a vontade de ester Queimando até que não reste ninguém Chamadas as luzes queimam com cremação Cremação, cremação Essa será minha só no seu vazão Eu vou destruir até que sua família da cruz Você criou um monstro e seu nome é herói O mundo é o queima Oh, grandes heróis irão sofrer pelo interno Eu vou doer a queima Vai empenhando o saco Seu filho no inferno Eu vou doer a queima Marcas do meu corpo que vão me fazer lembrar Que o motivo da minha vida agora é seu infernizor Só é parte do meu plano pra no fim concretizar A vontade de ester a estrutura vai quebrar Pai, eu sou seu pecado É só culpa qualquer um que eu tenha matado O diabo vai se doer no mar Terra sem lei Ou se os heróis perderão mais uma vez Só que você é um tolo se achou Que eu confiei Pensei a sua confiança, eu avalei Vocês são mais sujos que nós, eu falo O número dois de vocês cometeu o assassinato O seu plantão seculheu Vejo áudio dos que você não protegeu É se achar que você acendeu Nem imaginava o quanto isso doeu A minha mente é tomada Aperta um chute, o sermão não sente nada Então venha me enfrentar pra tudo acabar Já que o velho não pôde aguentar Será a causa do mundo eu queimar? Que o queimar e tem as tuas queimam com cremas É o cremas Essa será minha solução Eu vou destruir até que sua vida cai Você viou um monstro e seu nome é herói É o mundo era queimar Oh, grandes heróis irão sofrer pelo interno O mundo irá queimar Vai empenhar dançar com seu filho no inferno O mundo irá queimar Vai mostrar o culpado Só que poderia apagar o passado Com suas chamas o mundo eu vou queimar Volta a matar o sistema Todo héroe desse mundo que é o problema Por isso foi Com suas chamas o mundo eu vou queimar Só que poderia apagar o passado Só que poderia apagar o passado Pegou o culpado Só que poderia apagar o passado Com suas chamas o mundo eu vou queimar Só que poderia apagar o passado Quero queimar A CIDADE NO BRASIL